Pra te espiar Eu dou a volta no seu muro Eu dou o seu muro Pra te encontrar Eu dou a volta no seu muro Eu dou o seu muro Se o que quiser te fazer Brincadeira E arrocéu no céu Selva branca E pra ser em cada estrela A novidade E o muro do seu mundo Era saudade Por que não dizer Posso derreter Moranhinho no tapio Esperando que joga pra ser Quanto mais desejo de amor Quanto mais desejo quero ter o calor Quanto mais sorvete de amor E o que você quer Pra te espiar Eu vou à volta Seu poderão Seu poderão Seu poderão Pra te encontrar Eu vou à volta Seu poderão Seu poderão Seu poderão Seu poderão E nascer Na terra Na terra Selva E nascer Em E o muro do seu mundo Por que não dizer Moranhinho no tapio Joga pra selva Quanto mais desejo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Joga! A CIDADE NO BRASIL 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 Andei algumas levas procurando você pra amar Você pra amar Você passei todo o tempo A procura você pra amar Você pra amar E amei Andei, amei, foi amor de primeira O que farei sem a nana rompeira Andei, amei, foi amor de primeira Como farei sem a nana rompeira Cadê? O tremio que te amou Sem você navio nem vem O avinheiro sem navegar Na minha renda eu me trouxe da senha de lhe atender Na minha renda eu me trouxe da senha de lhe atender Na minha renda eu me trouxe da senha de lhe atender Na minha renda eu me trouxe da senha de lhe atender Cadê? Cadê? Venha! Tic, 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 tic É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, oh, é difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, mas é difícil Vou usar o atuador, atrapalho, atrapalho Se não estou em outro lugar, não é galho, não é galho Vou voltar pra seu lado, depois o meu cantalho Fique com seu papagalho Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor Me dê a sua mão, seu amor É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, oh, é difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil, mas é difícil Vou usar o atuador, atrapalho, atrapalho Se não estou em outro lugar, não é galho Vou voltar pra seu amador Me dê o povo, meu canário Fique com seu papagalho Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua Vem, vem, vem Me dê a sua Ai, ai Me dê a sua Diga aí, diga aí, diga aí Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão Seu amor e seu amor Me dê a sua Vejam vocês o cara que eu conheci E só namora com o corpo no portão Mão na mão Pra não ter complicação E me achar digita de uma legal E se assusta quando o corpo fala pra não E só vê, sabe o quê? Correio, correm, na TV Ele garante e sabe beijar Mas na xilique da hora Ele não gosta de uma legal Ele não gosta de uma legal Ele não gosta de uma legal De quem me saia não gosta E acho imoral Biquíni curto as a deu Ou até fio dental Ela é demais, mas, 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 mas Ele é fingido Tem juramento de castidade Do seu amor E além de tudo Pede a sua mão Joga pra cima Joga, joga, joga E quando vem mulher Ele não gosta de uma legal Ele não gosta de uma legal Ele não gosta de uma legal Levanta a mão Bate uma palma Bate uma palma Cadê você comigo? Gol! Gol! Semente de cores vivas Que acendem novas recordações E o vento solta faíscas Mortando belas constelações Semente de cores vivas Que acendem novas recordações E o vento solta faíscas Mortando belas constelações E o mundo do céu E o coração Embalançando-se na sonda de um baião Limor de mel Doce canção Anima do carrocê Do lua do meu Joga aí Deixa que o povo O amor Deixa que o povo Sevei na escuridão O amor Quero ouvir Deixa que o povo Sevei na escuridão O amor Deixa que o povo O amor Vê não rolar o suor no rosto brasileiro Vou dizer do coração Sou da América Latina Eu não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Vê não rolar o suor no rosto brasileiro Vou dizer do coração Eu sou da América Latina Eu não sou estrangeiro Pra cantar essa canção Vê de amarelo Sei o que quero Sou brasileiro Vigui Carol Amor Embara Brasil Não me deixe na mão Eu amo você Mário Gonzaga Celminha Missinho Dudu Bala Maldinei Eva Rodrigo Mineira Eliane Eliane Gabriel Se liga Brasil Se liga Brasil Então vem Uh Uh Flores da manhã Feiticeira Dourada De mar Delicado Papel De maçã Perigos No olhar Fonte de amor Lua negra No azul Do verão Bailarina De tudo Calor Do meu coração A Yeah Ah Oi 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 Oi, 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 oi. Loco da manhã, peiticeira dourada de mar, delicado papel de maçã, perigo soliar. Fonte de amor, lua negra no açúcar, no verão, bailarina de puro calor. Meu coração Lua girou E o amor virou fantasia Do perfume forte Da alegria Da alegria Lua brilhou E o amor virou fantasia Pra que assim Eu pudesse te amar E molhar a vida eternizando Com esse momento Poesia De um vento irradia Pra você sonhar Dizendo o som O sol da harmonia Da estrela Guiada a nova visão Depois da chuva Nasce a energia De um arco iris Na ilha do ar Oi-oi-oi-oi Eu-oi-oi-oi Eu-oi-oi-oi Jê! São Rastafari, E-e-e-baba Jamaica, E-e-bom, Marley, Oxum, Oba Jamaica, São Rastafari, E-e-e-baba Jamaica, E-e-bom, Marley, Oxum, Oba Jamaica, de puro prazer São Rastafari, E-e-baba E-e-bom, Marley, Oxum, Oba Em Salvador, oi, 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 oi Cheje na cor, oi, 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 oi Em Salvador, oi, 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 oi Ai, 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 ai Não choro, mas deixo um sorriso no ar Nada pode me assustar Todos do mundo querem sangrar A beleza de amar Cantando reggae, iô, iô Pelos becos vão brotar Peles negras, vozes nuas Uma história pra contar Esse reggae bate palma Erda o braço para o alto Nosso grito é de força Nosso grito é de força Os vampiros da cidade Diz-se me demorar O meu sangue colorido Diz-se eu cargalhar Nossa vida que me leva A música me leva Essa energia me carrega Esse toque que me leva A música me leva A música me leva A música me leva Resgatar lá embaixo Mas é uma música que todo mundo conhece Vocês vão adorar Vamos lá Fui pescador Até imperador Só pra chamar Foi de pirata Que eu te abracei E aí, roubei Roubei teu coração De aladim Pediu ao gêmeo Pra você gostar de mim De alecrim Sente teu corpo Muito louco, muito afim Quero teu beijumelado de açúcar Sua maluca São 25 anos de paz No bloco internacionais Vem cá, me dá um cheiro E depois eu te dou o meu amor Morena, me dá um beijo E depois eu te dou o meu amor Diga aí Suíngua índia Suíngua índia Suíngua índia Que eu também vou suíngar Suíngua índia Suíngua índia Suíngua índia Suíngua índia Que eu também vou suíngar Ô índia Linda Tua cangá de vale Vale mais que a luz dessa Andrézinho Ô índia André Alex Furacão Gosta mais de mim Que eu sou teu fã Se deixa e leva como riu E vem fazer juá, juá E vem fazer juá, juá Comigo Se deixa e leva que eu te guio E vou fazer juá, juá E vou fazer juá, juá Contigo Se deixa e leva como riu E vou fazer juá, juá E vou fazer juá, juá Comigo Ô índia Se deixa e leva que eu te guio E vou fazer juá, juá E vou fazer juá, juá Contigo Suíngua índia Suíngua índia Suíngua índia Suíngua índia Que eu também vou suíngar Suíngua Swinga Índia, Swinga Índia, Swinga Charles Tavares Tá lindo, tá bonito, que felicidade Gente, nós temos muita coisa pra falar hoje Mas o que menos precisamos dizer são palavras Precisamos somente cantar Que a gente vai se comunicar aqui na boa Vamos embora Quebra a cara em seguida, pego a vida A sorte dela ou rebe Sei lero, lero, não sei mais o que espero Pego o trampo, venha toda, eu só quero namorar Vem pra esquina, pro banquete, vou mais tarde Procura rima, pra rima com seu amor Então, menina, você me desespera Eu quero joga a mão Bamba a noite inteira, deixei de besteira Eu tenho a praia toda pra chuvar Eu sou da para-pina, eu carrego a gasolina Eu tenho a vida toda pra me amar Pra me amar Eee, eee, cri Venha, venha, venha Eee, eee, cri É bem bom abrir o coração, uou, uou, magia Bom, viva, curiga de verão, uou, uou, magia Venha logo, venha pra dançar, uou, uou, magia Grupo no trize, como posso ser feliz Se você diz não, então por que não vai dar pé, meu amor? Bola maciota, vem chegando sem querer Sei que nessa festa tudo pode acontecer Usando só, joga a mão Dança, dança, uou, 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 vamos Canta o que lá? Ô, Lopinha, alô, Pinho Iê, taipão Dança, dança, Luiz Vamos dançar Na marciota, vamos cantar Lá, 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 lá Iê! Você gosta do Câncer, meu César? Eu gosto do Iê, aiê Chiclete, chope, cambanana Nem Copacabana, eu vou amar você Você gosta do Caetano? Eu gosto do Gilberto Gil Mas você gosta da de balada? Mas eu pego um barro Vambora, embora, que a carona já chegou Quer te felicitar? Vamos, Everton Comigo vem agora, Maradona Depois é muito tarde Vambora, embora, que a carona já chegou Vem descendo, ó, Cris Iê, Josias Aí, Magalinho, ó Érica Freire Liga aí Iê, dança aí que eu quero ver Iê, dança aí que eu quero ver Iê, dança aí Iê, dança aí Perninho A sessão vai acontecer Vem me alcançar De janeiro a janeiro Vem me alcançar Vem me alcançar Vem me alcançar Vem me alcançar Tá procurando usar na praça e gozar Tá procurando usar na praça e gozar Vem me alcançar 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 Danilo venha, venha, venha É luz, é luz de primavera Você, Tiago Amor é as, joga amor Tô procurando sarna pra se coçar Tô procurando sarna pra se coçar Me leva nesse bala Ferrari A lá, e lá, e lá, e li, 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 li E lá, 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 e li, 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 li Lá, lá, e lá, e lá, oh, li, 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 li Oh, lá, lá, jeito Talismã, Felipe Jovem Jovem Responde Com a fé E remove montanhas Vive o lodo Vem buscar um suspiro Que tem teu coração Vai esta terra então De ritual e devoção Oh, oh, oh Carma a lei de uma boa ação Pra não sentir O cheiro forte do irmão No passo a passo eu sigo meu tempo Vou fazendo minha obrigação Esse é o tribal, ô lodo Que abre o leque da tua visão Oh, rajá, rajá Olhar do seu filho pro mundo ensinar É, rajá, rajá É, ô lodo, ae, nirvana O que vem do oriente Balança o ocidente Mas o que vem do oriente Balança o ocidente Marca de marcante Cante, cante, ô lodo Tintere, cadê você? Oh, tintere, 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 tintere Oh, oh, oh Ô, ô Marcel, abração, velho Oh, tintere, tintere, tintere Tintere, tintere Oh, tintere, tintere O lodo é dançar com você Pra navegar com maché Vou passear nos teus caminhos Daí de ou lodo Não me deixa sozinho poder rajar, rajar Tá correndo risco nenhum agora, tá beleza? Ele tá fora O que vem do Oriente, balança o Ocidente Mas o que vem do Oriente, balança o Ocidente Mais rádio, mais grande André Lins, Titerê, diga aí Titerê, Titerê Titerê, diga aí Titerê, diga aí Titerê no Louto é dançar com você Cadê? Titerê, diga aí Titerê, diga aí moço depois É dançar com você O que é isso? O que é que há meu bem? Não quero nem pensar Você me olha de cabeça e vai, não vai Você fazer amor Não posso entender se você também quer Mas faz de conta com o seu pé garrafa Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, fazer amor Fica assim, trigojane Celular Se fica, se vai tocar Nessa justificação Monaliza, nem se liga Se o misto apara Tenha santa consciência antes de fazer amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, fazer Tenta sem intriga Esse beijo me instiga Uma frase secular Se fica, se vai tocar Nessa justificação Monaliza, nem se liga No surfista para Tenha santa consciência antes de fazer amor Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer, fazer Fazer, fazer Essa mulher é minha 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 Água no teu rosto Toda nua Arte em desejos Água no beijo Me dê teu corpo Vou te levar Tome comigo Me faz amar Essa mulher é minha 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 Gritos de Guerra Vou caminhando entre flores e guerras Vou realizando entre o bem e o mal Um pouco louco, triunfos e feras Sou o cavaleiro do juízo final A esperança é uma fecha de fogo Que faça fé no teu coração Canto e grito de novo Joga a mão e o movimento Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai A minha espada é a voz que eu canto Voando leve ele vem como um batal Você me beijou de peito no encanto Olhe pra vida que tá sem arreal A esperança é uma fecha de fogo O que faz amei no meu coração Joga, joga, joga E, ô, 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 ô Olha a vida que leva e pense profundo Você pode de novo vencer Seja um sonho de fé a correr Erga os braços do alto e mude esse mundo Você pode na vida mudar Um herói como o sol a brilhar Seja o sincero de um povo perdido Fale forte e vamos lutar Pelo direito de um povo ferido Diga sim pra mudar E diga não pra mudar Lado não pode Ei, ei Oh, ei, ei Oh, oh, ei Oh, oh, oh Ei, ei Oh, oh, oh Roar Galope, vem, galope, vai O que é o sol que vai? Vamos a pergunta Nasceu o sol, o raio, o dia Por essa força E o que é o sol que vai? 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 Com as cores do amor E vejo sorrindo palhaços Que sabem chorar E usa essa força Malva no bem Todo mistério De onde vem essa força? Por quê? Mas poder, todo o mistério da vida pra quê? De onde vinha essa força, por 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 quê? Chegou um bronze legal Esse donna moda saiu pro show Um jeito moderno Ela faz um pique-me com muito carinho Começa a cantar Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco, amo você Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco, com teu prazer Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco, eu amo você Me beija, me beija, me beija na boca Me deixa louco, eu amo você Toda vez que eu olho pra você Um beijo é muito pouco Um sonho de desejo Quero te abraçar Toda vez que eu olho pra você Você me beija, me beija na boca Me beija, me beija na boca Ela tem olha de cobra E toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha Brissa, beija, flora e estrelas brilham no meu Mas ela tem olha de cobra E toda hora paralisa o meu E toda vez que ela olha Brissa, beija, flora e estrelas brilham no meu Brissa, beija, me beija, me beija na praia Mara, boa lua Na praia branca Pesando na barra Mas saia, Claudinha Na praia Mara, boa lua Tamaia branca Pesando na barra Mas saia Desabor Na roca, maloca, marambaia Saia De amor, naoca maloca marambaia Saia de amor, naoca maloca marambaia De sabor, naoca maloca marambaia Eu nunca vi tantas flores lindas Rosas tão belas, assim nunca vi, não, não Requebra o bolejo sensual, com pego gostoso demais Carna ré de mel, muito se faz carinho Quando ela chega, o medo se vai Traz um perfume na pele, que me satisfaz Bela flor, céu azul Teu corpo, meu corpo, corpo Aconchega no meu peito, vem matar meus desejos Sempre é Me enche dos pernas e vem dançar Quero esse beijo, nem que seja Tem alguma dúvida, ciúme só me faz enlouquecer Eu viajo todo esse sonho de amor com você Vem, vem pra cá Quero esse beijo, nem que seja Tem alguma Vem, me dizer Tô viajando nesse sonho de amor com você Yeah, 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 yeah Uhul! Uhul! Nadaria no mar de gelo Asparia o meu cabelo Faria loucuras por essa paixão Moraria no deserto do Sara Asgaria o sol por você, joia rara Pra te ter enfrentar e a furacão Plantaria flores no mar Andaria na merda e no bar Faria um planeta de amor e paixão pra você Andaria até o Japão Pisando em lavas de vulcão Faria um castelo de ouro pra te oferecer Só pra viver Só pra viver Um sonho com você E só pra viver Só pra viver Um sonho com você Uhul! Um sonho com você E o coração voou, voou Voou, voou Atrata esse amor Meu coração voou, voou Voou, voou Atrata esse amor Todo dia, toda hora A procura de você E cada passo dessa estrada Meu sonho vou viver Passa o tempo imaginando Flutuando pelo ar Seu corpo misturando Quando era pelo ar Pelo ar E assim eu vou te amando Me perdendo um monte de olhar Navegando pelo ar Pelo ar Meu coração voou, voou Voou, voou Atrata esse amor Meu coração voou, voou Voou, voou, voou Ai, Lailô Ai, Lailô Ai, Lailô Ai, Lailô Tá como um sonho pra você Ai, uhul! Pra vida Pra vida Pra vida Pra vida Como um sonho pra você Ser ou não ser mais um homem será Paixão 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 Com vida Tentando voar Dia e noite Pro homem é pé Tira a corrente E veja qual é Tira a corrente Ai, Lailô 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 É todo um sonho pra você Vida que queima Pra sempre lembrar Veja o que chorei Fale o que sonhei Eu quero o que plantei Eu quero o que plantei Ai, lá, ilô Florinha Ai, lá, ilô Vida queima Simbora! Vida queima O vento passando é burro do seu cabelo alinhado Acostumado com o pegola Acho que o mar se aduseu o sapato Dona Lana da dona O santo dela desceu Acho que a tata lava E trinela, mas eu Vambora, mar Vambora, mar Vambora, mar Vambora, mar Vambora, mar Eu deixaria a areia Depende do céu O seu cabelo alinhado Leva um cacho de temper Salte que o santo é do seu sapato Passa o espaço do seu cabal Jornal da dona Jornal da dona Vambora, mar Vambora, mar Vambora, mar Vambora, mar Vambora, mar Vambora, mar A minha vermelha Vambora, lhe liberei Alô, bocão Essa é pra você, meu velho Navantamba não vou sem você Sem você Aulina Não parei papel de paiacã Joga a mão pra ser A minha vida é ídia A minha vida é dadar A minha vida é minha É minha, ia, 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 ia É minha, ia, 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 ia Foi nessa base que vi você dialogar Vão a laver de yoga, na linha vermelha Lili Berê Pra alojar, o nosso até de Ana Na matamba não vou sem você, sem você, Aurina Pare papel de paiacã, se você quiser joga aí A minha vida é ídia, a minha vida é dadá A minha vida é minha, é minha, é minha A minha vida é ídia A minha vida é minha, é minha, é minha, é minha Posso sentir... Canta, canta O que me faz? O que será? Que a noite é tão linda Olhar o mar E deixa Iê, 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 iê Daqui do alto eu te, eu te quero Não é problema, miserável Iê, 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 madrugada já clareou E esse menina me dá teu amor E o madrugada já clareou E o menina me dá teu amor Clarice 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 Menina me dá teu amor Navego à toa numa boa Navega no teu doce sorriso Entre os seus segredos Entre os seus semelhos Me alucina em saber que um dia é bom marido E ainda molha seus cabelos Com o perfume da água do mar Ai, 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 pode ser Que esse amor Não me faça infeliz por um morro Desse amor Pode, Andrézão Da minha vida Mas te deixo uma sanse O espinho faz parte dessa flor Tem amor Ai, ai, ai Querido amigo Alexandre Grande Doce espinho faz parte desse amor Pode ser Você é o Guilherme, Léo Desse momento Música Macacos de pôrno, não é? É, é, quem lembra dela, é? Levanta a mão, quem lembra dessa música, é? Rapaz Quero ver quem lembra, é? Macacos de pôrno Se mundo eu ficar, não calo, minha boca é pra contrariar É o x da questão O tesão saltou da cama, faz pressão O tesão saltou da cama, faz pressão O ponto doido é o culo e passou para o ponto final Passou um esprega, agora um papental Deixando a força cair Carnaval Tudo é normal Tudo é normal Evite virim Evite virar Evite virim Evite virar Sexta que se brega Turbulência limita em nós, entuselas tímidas CDF Parece bibelô de brincadeira E parecem bibelô de penteadeira E parecem bibelô de penteadeira Que sonho erótico, gatinho Acorda gritando Eu vou te dar de presente, menina No colar do oriente Da cor do sal que te aquece E de banha de luz E de banha de luz Com a luz do luar Faz a ideia brilhar A doçura secreta que pinta nos raios do seu lindo olhar Faz a ideia pirar A doçura secreta que pinta nos raios do seu lindo olhar Faz a ideia pirar A doçura secreta que pinta nos raios do seu lindo olhar A doçura secreta que pinta nos raios do seu lindo olhar E você? E você? Vou namorar Vou namorar Vou namorar Diga pra mim Se fica comigo, você não tem serena Diga pra mim Se enquadra na boca Esse beijo que tem pra vida Diga pra mim Se enquadra na boca Esse beijo que tem pra vida Diga pra mim Quem me dera um coração pra te amar E muito Tere 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 vou namorar Tere 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 de seu mar Tere tere vou namorar Se dizem nada heranquando o amor amém nos braços e eu estou feliz Mude-me pelos cabelos, sorrisos gemidos Meu corpo, uma quanta delícias Eu sempre quis Teu corpo amar, eu vou Me deixe de namorar Teu corpo amar, eu vou Você, eu vou te amar Teu corpo amar, eu vou Teu corpo amar, eu vou Teu corpo amar, eu vou Vou namorar Teu corpo amar, eu vou Vou namorar, comigo agora, vem Tchau 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 Aquela lua que prateou o céu O sorriso da manhã Aquele sonho que libertou o meu desejo de te ter Tchau 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 Linda, eu vou te amar Pode ser mais um capricho Não pode ser uma paixão Não pode ser coisa do bicho Pode até ser ilusão Tanto seu amor Comigo! Cara, caramba, cara, cadê a dor? Cara, caramba, cara, cara, ô Cara, caramba, cara, cara, ô Levanta o braço, levanta o braço, levanta o braço, aê! É de camacama É do camaleão É de camacama É de camaleão É de camaleão É do camaleão Te toco, te abraço, te prendo Nos raios, o sol Misturo o futuro e o presente Eu vou lá pro farol Se que sai de cara ou coroa Cara, meu ser camaleão O amor ao chavara Tá combinado, então Tem mar, eu navego Com o cheiro do coração Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima O cara, caramba, cara O cara, caramba O cara, caramba Segura nesse swing Diga pra mim Amar é bom Amar é bom Amar é bom É bom demais Amar é bom Vai nascer do molho Tá chegando o corpo Lá vai passar Lá vai passar Tá chegando o corpo Balançando Iaia Todo dia tem foguete Alegria de montão Quando o chiclete passa Eu jogo o coração lidão Todo dia tem foguete Alegria de montão Quando o chiclete passa Eu jogo o coração lidão Acorda, José, levanta Na festa de batida Acorda, José, levanta, Maria Levanta Que o dia já vai começar Amar é bom É bom demais Amar é bom É bom demais Amar é bom Amar é bom Amar é bom Na mistura da cor Leiro de banais Gingado na cor Troque com banana Na chita Brasil Mistura de cor Patrícia na figa No Deus do amor Olha o samba daqui Vejo o frego dobrado No Iapoque ao Chuí Deus fica maneiro, maneiro, maneiro Enxerguei Segura essa onda Onairê 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 O pifetício Ipanema No sal que nos queima Onairê 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 Lindo da minha morina, tempero e cor Fluindo esse amor Pode acreditar Eu quero Eu sei que vai dar pé, não tem amigo, pois Só sinto o cheiro no café, vencer minha mulher Quem me dá na boca essa comida Me faz um cafuné, eu sei que vai dar pé, não tem amigo A vida ensina, já sinto o cheiro no café Joga, 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 joga Tempere esse chamego Tempere esse chamego, amor Tempere esse chamego, amor Carece de dentro Tempere esse chamego, que eu quero ser teu nego Tempere esse chamego, amor Uh-oh Não deixa o teu corpo se espalhar nessa areia Revela esse rosto com sua forma de sereia Depois do céu e mar e seus olhos azuis Tudo que vejo passa o segredo também do coração Como a zagaia de olho sem medo a procura de emoção O teu olhar revela teus loucos desejos de amor Lê-lê-lê-lê-lê-lê, ô Lê-lê-lê-lê-lê-lê, ô O que é que tá por trás desse desejo? Todas as suas pernasPDominaram minha cabeça Teu corpo dito é sexual, espiradice Teu corpo magnão, me choro Me sinto com vontade de falar Você é linda, eu vou te amar Eu vou te amar Na loucura dos beijos No frescor do desejo Te posso ir a quem me possui Eu vou te amar Na loucura dos beijos No frescor do desejo Te posso ir a quem me possui Ah, ah, delícia Aldeia na areia Aldeia na sereia Beleza de mar Ah, ah Iê, iê, iê Aldeia na areia Beleza de mar Caminhando por aqui, por ali Nas praias do deserto Zaquarema, Muriqui, Peló, Ilha do Médio Jerico, Aquário, Bico, Wig Eu te conheci Foi ali Numa luna, nem me lembro Se foi lá, foi o tramandaí Praia do corte, Jeribá Me fiz amante Quando pude me beijar na pedra do elefante Marigá 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 Iê, 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 iê Aldeia na areia Beleza de mar Oh, oh, oh Ah, ah Marigá Iê, 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 iê Iê, 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 iê Iê, 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 iê Beleza de mar Oh, oh, oh Ah, 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 ah Maldeia na areia Maldeia na sereia Nananananana Uh, uh, uh Uh, uh, uh Beleza, é festa Giglete com banana Giglete com banana Beleza, é festa Giglete com banana Giglete com banana Ah, ah Uê, 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 uê Quem me ligou Eu disse alô Tô no chuveiro, tô com calor Tô se resolveu Pra onde eu vou Com segurança Toca cocô Eu tô ligado, ligado Com meu cabelo duro E é de ficha E é de ficha E é de ficha E o meu sombra E é de ficha E o meu sombra Beleza, é festa Giglete com banana Giglete com banana Beleza, é festa Giglete com banana Giglete com banana E o meu cabelo Durece E o meu cabelo Beleza, é festa Beleza, é festa Giglete com banana Giglete com banana Beleza, é festa Giglete com banana Giglete com banana Giglete com banana E o meu sombra E o meu sombra Beleza, é festa E o meu sombra E o meu sombra E o meu sombra E a festa E o meu sombra Não vai faltar amor Sem clamar você amar A gente faz oưa Torriando, co-friando Seus barços cigandos Dovio achetando Meu lado vibrando Torriando, co-friando E seus barços cicando Dovio achetando Meu lado vibrando pra quê, su-su-su? pra quê, su-su-su? Zuzuzum pra quê, zuzuzum pra quê, zuzuzum Zuzuzum pra quê, zuzuzum pra quê, zuzuzum Não censure a minha barra, não diz de comba Que presta de línguara, precisa de alvará Lá lá, meu camarada, é boé a madrugada Cantando a luz, cantando a luz, cantando a luz Já nasceu, vai nascer, vai nascer, já nasceu Zuzuzum pra quê, zuzuzum pra quê, zuzuzum Zuzuzum pra quê, zuzuzum Olha a banana madura menina, segura a cintura Olha a banana madura menina, segura a cintura Eu vou por aí Olha a banana madura menina, segura a cintura Olha a banana madura menina, segura a cintura Eu vou por aí Alô, alô, diete tão linda Alô, alô, diete tão linda Estrela bem-vinda no meu coração Alô, alô, diete tão linda Eu vou por aí Olha a banana madura menina, segura a cintura Olha a banana madura menina, segura a cintura Eu vou por aí Eu vou por aí A maluquete tá louca da vida E o seu amor não curte essa não Mas a diete vai fazendo ti-ti-ti E faz perder o seu coração Mexe, mexe, maluquete Mexe, mexe, maluquete E mexe, mexe, maluquete Eu quero te ouvir, eu quero te ouvir Maluquete Eu quero E mexe, mexe, maluquete Levanta a mão, levanta a mão E bate uma palma Levanta a mão Coxa, levanta, ei! Ô, maluquete De quem você é, tiete? Eu vou por aí Ô, maluquete De quem você é, tiete? Eu vou por aí Ê, ê, ê Ô, maluquete De quem você é, tiete? Eu sou Sou tiete Puxa e claro Uh! Vamengo más! Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aí amor, chega mais, chega mais Se você vem, tem dor Quero mais, quero mais Linda, vem menina pra piscina Traga o cheiro azul do mar Vou viver Teu encanto vem mais Igual é porque Quero mais, quero mais Olhe meu, olhe a 99 Salpicado de amor Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Pegue, leve que eu vou atrás Vai, volta e fica bom demais Meu amor, quero te amar Meio norte pra não vacilar No chão, prego, tem a hora H Larararararara Meu amor Ai, menina que tem doce Todo dia te ama Levanta o braço e canta comigo Quem lembra dessa aí? Rapaz, só quem acompanhou mesmo é que vai lembrar Oh, quero Esse meu amor Tem tanta beleza É pura como a flor Teus olhos Sempre é cintilar Duas estrelas Para me guiar Eu nem sei viver sem teu carinho Conta por favor Sou ave sem rio Sem o teu calor Esse misalor não tem mais fim Volte meu amor Oh, quero Levanta a mão, levanta a mão e canta comigo La, 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 la Yeah, yeah Oh, oh, oh La, 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 la Oh, oh, oh Pensava na moça de noite e de dia Não sabia o que fazer Mas quando na praia a gata ele via Não parava de tremer Bebeu o que foi do que tinha direito Pra acabar com a timidez Mas nem a cachaça danada deu cheio Mané tá pirando de uma vez Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, chica daqui e pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, chica daqui e pega no pé Eba, pirô, ô, babarauê, ô, babarauê E ô, babarauê, ô, mané, tá muito pro seu pai de santo Como agarrar essa mulher? Não existe feitiço com força pra tanto Só cara, coragem e fé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, estica daqui e pega no pé Todo mundo fala, vai lá, vai lá, mané E agarra ela, estica daqui e pega no pé Ê, 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 ô Ê, 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 ô Ê, 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 ô Ai, amor, ai, amor Ai, amor, aonde está você? Ai, amor, vem me dizer Ai, amor, aonde está você? Quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir Ai, amor, aonde está você? Ai, amor, vem me dizer I Amo I Amo I Amo É o tempo e é curto pra te ver Na segunda o carro quebra Terça-feira estou sem grana Vou à missa na quarta e quinta Não há capim de tarde pra te ver Sexta-feira estou de cama Sabadeiro e telecono No domingo é meu descanso Mas pronto é tudo que o dia vou te ver Vou te ver, vou te ver Pode acreditar Eu vou lá pra te ver Pode me esperar Sexta-feira estou de cama Sabadeiro e telecono No domingo é meu descanso Mas pronto é tudo que o dia vou te ver Eu sei que é difícil acreditar Mas tem gente que só quer me conflitar Mas se for preciso juro Que na quarta o carro quebra Sexta-feira eu vou à missa E que só namoro com você Vou te ver, vou te ver Pode acreditar Eu vou lá pra te ver Pode me esperar Vou te ver, vou te ver Pode acreditar Eu vou lá pra te ver Pode me esperar Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? Como é que pode? De, 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 de Sexta-feira estou de cama Sabadeiro e telecono No domingo é meu descanso Mas pronto é tudo que o dia vou te ver Eu vou lá pra te ver Eu vou lá pra te ver Eu vou lá pra te ver Oh, 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 oh Não dá um pedaço de você Alucina o meu giz Você é meu paraíso Não dá um pedaço de você Não dá um pedaço de você Aventura no teu beijo Eu silêncio o teu prazer Quero você e o sol Eu te baiei Eu te baiei Eu te baiei Eu quero você e o sol Eu te baiei Tá legal, tante comigo Baixinho, baixinho O amor é o início O amor é o início E a vida é o início Onde nasce e se envolve Sem eco no fundo Desse amor Olhe o que sobra você Oh meu bem Só me dê alegria Não me deixe sozinho Pois a vida é uma só Tchau, tchau Tchau, tchau Eu queria fazer uma coisa com vocês Vou fazer uma coisa com vocês muito legal Eu quero todo mundo cantando Nessa canção Mas todo mundo Eu estou com metade da banda aqui no palco Vamos fazer uma coisa bem suave Para todo mundo cantar Vamos lá? Um beijo Saudade Eu ando louco Alucinado É pena que esse amor Não posso Então diga Amém O nosso amor só está Que pena Que pena Fico Sousa Mais um beijo Mais um beijo Em você quero dar É pena Então diga Então diga Então É pena que esse amor É pena que esse amor É pena que esse amor É pena Não posso Eu não posso Teve Muito obrigado O meu amor é uma cigana linda Que ama a doar, o sol e o mar É uma sereia que anda na rua E quando eu canto ela vem me amar É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou bem namorar E me abraça e me dá abrigo Se eu olhar Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira Libera, 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 libera É uma menina que mexe comigo E que me chama, vou bem namorar Que me abraça e me dá abrigo Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira ela Chicleteiro eu, chicleteira Libera, 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 libera Suigueira! Clávia Hillary Ball차 Clávia, clávia, clávia letter Clávia, 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 clávia Clávia, clávia, clávia Clarinha, urê, samusensa, minha musa Vamos embora desse samba Vamos samusensa, minha musa Joga a mão pra cima, concha, né? É mochegé, é mochegé É mochegé, é mochegé É mochegé, é mochegé É mochegé, é mochegé Oi, Clarinha, urê, Clarinha, urê Clarinha, urê, Clarinha, urê Vamos checo, machaca, manche, lerê, bambari Clarinha, urê, vamos checo, machaca, manche, lerê, bambari Clarinha, urê Dança a musensa, minha musa Vamos embora desse samba Vamos samusensa, minha musa Joga pra cima, né? Serginho! É mochegé, é mochegé 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 Gabilo raspadinho, Ronaldinho, cabelo ti-ti-ti-ti Gabilo embaraçado, caracolado, mais da fada em rock'n'roll Gabilo raspadinho, Ronaldinho, cabelo pintado por melóis Gabilo embaraçado, caracolado, mais da fada em rock'n'roll Tranquilidade na cabeça, quem é da paz tem sangue bom É do cabelo amareço, cabeça febre, fazer a fé, fazer a dor, fazer o som É do cabelo amareço, cabeça febre, fazer a paz, amor, 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 amor Qual é a sua, meu rei? Eu só quero e deixo o corpo, deixa, deixa Eu quero ouvir o índio, Cíntia Da paz e a sua cabeleira, Carlinhos É chique, é chique demais Eu quero ouvir o índio E a sua cabeleira Suzeira Eu quero ouvir o índio 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 Quero chiclete Chicote pra grutar no teu ouvido Pra tocar no coração Na boca pra mim é difícil Chicote pra ficar amarradão Pra grutar no teu juízo Pra colar nossa paixão Sem banana é prejuízo Levanta a mão, 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 mão Não é lambada, não é Merengue, não é Qual é? Chiclete com banana Lambada não é Merengue, não é Alô, Bahia, vê! Amor, Bahia, vê! A CIDADE NO BRASIL A todo momento eu penso em você Esse teu sorriso leva a gente a loucuras e prazer Você finge que não sabe como eu gosto de você Teu amor não é história de querer só por querer O seu corpo outros tantos desfrutaram dos encantos Será? Será mesmo desse jeito? Será mesmo desse jeito? Oh, esse coração incerto Desse jeito não dá certo Vou esquecer você Será mesmo desse jeito? Para amar Oh, esse coração incerto Desse jeito não dá certo Vou esquecer você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Esse teu sorriso leva a gente a loucuras e prazer Você finge que não sabe como eu gosto de você Meu amor não é história Quando eu olho Quando eu olho que eu olho Os seus beijos nunca mais O seu corpo outros tantos Desfrutaram dos encantos Acabou a paz Será mesmo desse jeito Será? A paz tem que sofrer Oh, esse coração incerto Desse jeito não dá certo Tô esquecendo o seu Será mesmo desse jeito Eu vou esquecer você Por que será que tem que ser assim? A gente gosta, a gente ama A gente muda E o tempo faz verdade Nos meus olhos deixa ver Solidão abusa Foi tão bonito, tão intenso, tão maravilhoso Cada segundo E a vida nos revela Cada dia uma nova cena Do outro mundo Se chega Me veja Me olha Nos olhos E me diz então Não Não Mas chegou Não vou chorar Não vou chorar Não, 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 não Nem vou chorar Foi até nem quanto durou Não, 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 não Guardei as fotografias Coloquei numa caixa vazia Não, 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 não Não vou chorar Não, 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 não Nem vou chorar Rafa Marques Pico Marques Beijos Amor Beijo pra você, viu? Não vou chorar Não, 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 não Nem vou chorar Foi até nem quanto durou Não posso falar em todos Xandão E sim Careca Nelma Mário Gonzaga Wilson Eliane Selminha Rodrigo Álvaro Virales Tchum Cabeça Mirela Eliane Babinho Ali atrás é Sérgio Moura Bugiganga Carlinhos Massinha Ó O Zueiro Mel Alex Arruda Marceluna Júnior Peu Sandra Romana Ledinha Rebeca Lima Cassione Eliane Paulo Hudson Meu amigo Ferrari O dom da Ferrari do Brasil Tutu Bala Everton Belzeiro Camarão Adinho Babinho E todos que vieram aqui Do lado de cá Eu tenho Pereirinha Daniela Zé 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 Pinguim Quem é que tá mais aqui? Paulinho Neto Procacau Meu querido amigo Neto Problema Já tá aí criando Problema em algum lugar Beijo bem grande pra vocês Obrigado Não vou chorar Se você quer dizer Que se fica mais ouver Muito bem Não vou embora Não vou embora Não vou embora Se vai bem Tua 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal